Muitas vezes a gente vê e fala sobre o sucesso da Embraer e na verdade isso é só a ponta do iceberg. Para que esse sucesso aconteça tem toda uma base, uma série de coisas que precisam acontecer para fazer com que uma empresa possa exportar nos volumes que a Embraer exporta. Nesse sentido, todo o apoio que nós sempre tivemos do Itamaraty e do DPR foram fundamentais para que nós pudéssemos chegar até aqui. Eu queria deixar registrado o agradecimento da Embraer, ao Itamaraty e ao DPR em particular por todo o apoio que nos tem sido dado nesses últimos anos e deixar também aqui o reforço sobre a oportunidade desse seminário porque as oportunidades que existem no futuro para o Brasil alavancar suas exportações elas passam por nós repensarmos a inserção do Brasil no comércio internacional. Então é muito importante que isso seja discutido porque com essa maior inserção com a inserção das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor as exportações virão e é o que nós todos queremos porque com as exportações vem o desenvolvimento econômico do país.